Quando eu falo da Uriautopestas, eu estou em peças, você diz? Autopestas. Eu acho que é completa. Tudo em peças, tem um disco de entrega. Você liga lá e ligou, pediu, chegou. E o lindão que traz a promoção na tela da televisão apareceu. O lindão sou eu, bota ele lá. Agora se você está aí, está precisando de bateria, está precisando de algum acessório, é só ligar para aqui. E lembrando, aqui na Uriautopestas, principal dos bancários e também lá em Bahia, você vai encontrar a entrega rápida e grátis para você. Entrega grátis é aqui. Estou falando. Ei, você aí, troca o óleo aqui. Ei, você aí, o óleo é na Uri, o desconto está aqui. 3, 2, 5, 5, 3, 2, 5, 0, 0. 3, 2, 5, 5, 0, que nem eu me aguento. Pensou em peças, lembra? Auri Autopeças, 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0. 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0. Essa loja aqui, a Jade sempre está lá. Tá? A Jade está lá. E a outra loja também, essa loja que foi inaugurada dia 8 de setembro. Fez um ano, está com um ano e pouco, foi inaugurada essa loja lá em Bahia. Auri Autopeças com você. Ó, notícia...